Atenção profissionais com formação em agronomia, isotecnia e veterinária com experiência em bovina ou cultura de leite ou cafeicultura. Este é o momento que você estava esperando. Está aberto o processo seletivo para consultores especialistas e do campo. O Sebrae Minas proporciona condições ideais para que você possa impactar positivamente a vida dos produtores rurais atendidos. Você terá oportunidade de expandir seu networking, desenvolver suas capacidades gerenciais, ter acesso às ferramentas mais avançadas e aos demais recursos da nossa plataforma. Tudo o que você precisa para realizar um trabalho de excelência. Venha aprender o nosso jeito único de fazer gestão e se destacar entre os melhores consultores técnicos do setor. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, acompanhe o nosso Instagram e não deixe essa oportunidade passar.